E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais um vídeo de Jujutsu Kaisa pra vocês E dessa vez é o review do capítulo 145 E meu Deus do céu, quanta informação que foi nos dada nesse capítulo É tanta coisa que chega eu fiquei confuso Então continua aqui nesse vídeo pra você ver tudo que aconteceu nesse capítulo Que está muito grande e muito interessante, beleza? Então fica aí E bom, logo na primeira página a gente já tem duas coisas muito interessantes acontecendo A primeira delas é que a Yuki deixa claro que teve alguma rusga com o Tengen E ela até mesmo ficou impressionada do Tengen deixá-la entrar E a segunda coisa muito interessante é que foi revelado qual é o nome real do Noritoshi Kamo Nós já sabíamos que ele não era o primeiro corpo do Noritoshi Kamo E agora nós finalmente temos um nome E o nome dele é Kenjaku Além disso, Tengen também revela nessa página que não é capaz de ver os corações das pessoas E ele suspeitava que a Yuki estava trabalhando com esse tal de Kenjaku Já na segunda página a gente tem outra revelação incrível O Itadori nos representando ali pergunta O que diabos era ele? Se era um humano ou uma maldição? Por que ele tinha aquela forma? E ele responde que o Itadori também ficaria assim caso ele vivesse 500 anos Mas eu acho que isso é uma piada Porque logo em seguida ele explica que há 11 anos atrás Ele não conseguiu se juntar ao seu recipiente de plasma Que era aquela menina que o Geto e o Gojo estavam ali levando para o Tengen E foi morta pelo Toji Porém, diferentemente do que foi dito na saga do passado do Gojo Não tinha um substituto para aquela menina A partir de então o envelhecimento do Tengen foi acelerado E a consciência dele foi se perdendo Se tornando assim o céu e a terra, segundo ele Mas antes do Tengen continuar explicando tudo o que ele prometeu Ele pede que duas pessoas fiquem lá com ele O guardando, servindo de guarda E ele não queria qualquer pessoa não Ele estava entre Yuki, Yuta e o Choso Praticamente os três mais fortes que estavam ali Mas é claro, ele não pede isso só por capricho Ele tem os seus motivos de querer guardas tão poderosos assim Ele começa a explicar que o objetivo do Kenjaku É evoluir todo o Japão E ele também explica que ele não conseguiu transformar Todos os humanos do Japão em feiticeiros Porque não tinha energia amaldiçoada suficiente E também que a energia amaldiçoada da técnica Uzumaki Usada pelo Kenjaku Não retorna para o Kenjaku Ou seja, ele gastou uma enorme quantidade de energia amaldiçoada Para transformar todos aqueles humanos em feiticeiros E essa energia gasta não retornou para ele Ou seja, muito provavelmente ele está com muito menos energia amaldiçoada Do que normalmente ele tem Por isso que não vale a pena Ele transformar todos os humanos de uma só vez Em xamãs Porque ele não tem energia amaldiçoada suficiente E mesmo se tivesse, ele gastaria uma quantidade enorme E não retornaria para ele Então não vale a pena O que significa que o Kenjaku está tentando alcançar uma evolução Assimilando os humanos e o próprio Tengen E o Tengen explica que agora é possível Assimilar vários humanos de uma vez Porque ele não é mais como era antigamente Por causa daquele acontecimento de 11 anos atrás Ele agora é um ser que está em todos os lugares praticamente Lógico, dentro das suas barreiras E o Tengen fala ainda por cima que ele só consegue Manter a sua consciência naquele local ali Por causa das suas técnicas de barreira Porque ele já não é mais um ser como qualquer outro Então quem absorver o Tengen terá uma nova forma de existência Algo que não é mais humano E se ele fizer essa assimilação com vários humanos Isso pode acarretar com o fim do mundo Isso acontece porque ao assimilar-se ao Tengen A pessoa não terá mais um limite físico Um corpo físico Ou seja, ela vai estar em todos os lugares E se essa pessoa que está em todos os lugares Sair do controle Ela poderá espalhar o mal instantaneamente para todo o mundo E consequentemente uma única pessoa pode destruir completamente o mundo inteiro E agora a Maki faz uma pergunta interessante Ela pergunta Só não é o Tengen rejeitar essa assimilação? E realmente poderia ser esse o caso Mas no momento como o Tengen evoluiu Ele deixou de ser humano e agora está mais perto de ser uma maldição E com o corpo do Geto Ele tem a capacidade de absorver o Tengen como fez com o Mahito Controlando o Tengen como o seu mais novo Pokémon E é por isso que o Tengen pede para que dois deles ali fiquem de guarda Porque mesmo com a sua barreira rejeitando todo mundo que tente entrar O Kenjaku é o segundo feiticeiro com a maior habilidade em utilizar barreiras De todo mundo somente atrás do Tengen E não vai levar tanto tempo assim para ele conseguir desfazer essa barreira tão poderosa do Tengen E meu Deus, a próxima página tem mais revelações incríveis Porque o Tengen explica por que o Kenjaku está fazendo tudo nesse exato momento Afinal, ele tem mais de mil anos e poderia ter feito isso muito antes, não é mesmo? E realmente, ele já tentou fazer isso outras duas vezes Mas nas duas vezes anteriores, ele foi detido pelo usuário dos Seis Olhos Sim, um antepassado do Satoru Gojo E aqui a gente vê uma maior importância ainda do Satoru Gojo Porque até então a gente só achava que ele era um xamã extremamente poderoso Mas não, ele também está ligado pelo destino com o Tengen Sendo algo muito mais importante do que a gente jamais tinha imaginado E olha, pelo que a gente ficou sabendo do Tengen, ele já chegou muito perto de conseguir alcançar os seus objetivos Porque na segunda vez que ele tentou assimilar o Tengen a ele mesmo Ele conseguiu ser capaz de matar tanto o usuário dos Seis Olhos Quanto o seu recipiente de plasma ainda quando eram bebês Mas quando o Kenjaku estava perto de assimilar o Tengen Um novo usuário dos Seis Olhos apareceu juntamente com um novo recipiente de plasma Acabando com os planos do Kenjaku naquela hora A partir daí ele mudou os seus planos ao invés de querer matar o usuário dos Seis Olhos Ele quer agora prender E foi isso que ele fez com o Satoru Gojo E além disso tudo, outras três coisas muito importantes praticamente caíram nas mãos do Kenjaku A primeira delas é que o Toji conseguiu matar o antigo recipiente de plasma A segunda foi que ele conseguiu achar um corpo extremamente útil pra ele Que é o corpo do Geto E a terceira foi que ele também achou o reino da prisão Aquele mesmo selo que conseguiu prender o Satoru Gojo Por isso que o Kenjaku começou a agir por agora E aqui nesse momento temos outra pergunta muito importante Que é por que então daquele jogo de morte que o Geto espalhou por aí Porque até então não tem ligação nenhuma com os objetivos reais dele De assimilação com o Tengen E a resposta pra isso é que os jogos são uma espécie de aclimatação Um ritual para que essa assimilação com o Tengen dê certo de verdade Porque mesmo agora o Tengen podendo ser assimilado com qualquer um Isso não significa que ele se tornará um ser completo Então para transformar essa assimilação em algo 100% garantido Ele fez esses jogos que é uma espécie de ritual Onde ele consegue utilizar a energia amaldiçoada de todo mundo que está dentro dessas cúpulas desses jogos Para transformar num local propício para essa assimilação Porém para conseguir fazer todos esses jogos assim de forma tão surpreendente como ele fez Ele teve que colocar alguns votos nele mesmo Como por exemplo não poder ser um mestre do jogo E isso funciona contra os nossos personagens principais Porque mesmo caso o Kenjaku seja morto o jogo não vai parar Sendo que a única forma de acabar com esse jogo é matando todo mundo que está lá dentro Ou seja, algo bem difícil de acontecer E bom, depois de toda essa explicação ele pede para que eles decidam logo quem vai ser o guarda dele E o Chozo e a Yuki decidem ficar lá E agora o Tengen então continua com essa explicação de como será possível libertar o Satoru Gojo Porque com o Satoru Gojo liberado ele consegue resolver essa porra toda sozinho E é nesse momento que o Tengen puxa um cubo preto que diz que é a porta de trás da prisão em que o Gojo está E para abrir essa prisão é necessário que eles tenham dois itens muito importantes Que é aquela espada que quase matou o Gojo no seu arco do passado E também a corda que estava com o Miguel lá no volume 0 Sendo que ao menos um desses itens é primordial para que eles abram a porta de trás dessa prisão do Gojo Já que ambos os itens são capazes de afetar técnicas amaldiçoadas Porém como nem tudo é fácil em Jujutsu Kaisen esses dois itens estão praticamente destruídos Muito provavelmente o Gojo destruiu aquela espada porque quase matou ele E também aquela corda foi destruída pelo próprio Satoru Gojo quando ele lutou contra o Miguel E agora também explica o motivo do Yuta ficar tanto tempo fora Porque ele estava procurando algum remanescente dessa corda preta que o Gojo destruiu quando lutou com o Miguel Porém isso resultou em um trabalho infrutífero porque eles não acharam nada lá no país do Miguel Sem esses dois itens só resta uma alternativa para que eles consigam abrir essa porta de trás da prisão do Gojo Que é um feiticeiro de mil anos atrás que ressurgiu agora e está no jogo criado pelo Kenjaku E ele é uma peça fundamental porque ele tem uma técnica que consegue acabar com todas as técnicas amaldiçoadas Sendo assim a única chave capaz de libertar Satoru Gojo E assim acaba o capítulo 145 e ufa minha gente foi coisa pra caramba que aconteceu aqui Eu vou falar algumas coisinhas que eu achei interessante A primeira delas é que o Jeje Akutami deixa várias pistas jogadas que a gente não tem a menor noção do que significa Por exemplo na primeira página a Yuki fala que uma tal de voz não continuou aumentando A gente não sabe que voz é essa Ou eu perdi a referência que é essa voz Se você sabe deixa aqui nos comentários Mas eu acho que é algo que vai aparecer mais pra frente Além disso ele também colocou algo bem importante no poder dos seis olhos Que é um fato mais ligado ao destino Tanto é que nem mesmo é possível ter dois usuários dos seis olhos vivos ao mesmo tempo E isso pode ser uma coisa única Porque a gente já viu que é sim possível ter dois usuários com a mesma técnica vivo atualmente Como por exemplo o Naoya e o Naobito Os dois tem a mesma técnica Mas pelo visto o poder dos seis olhos é algo quase que divino Porque ele tem algumas restrições com o destino do Tengen Sendo que o Satoru Gojo é praticamente um guardião do Tengen E o mais legal é que ele mesmo Satoru Gojo deu a ideia de trair o Tengen lá no seu arco do passado Onde ele sugeriu ao Geto não levar aquela garota para o Tengen E assim caso o Tengen fique louco O Gojo e o Geto se unam para derrotar o Tengen Então eu não sei se o próprio Gojo iria cortar essa ligação entre os dois Já que ele sugeriu algo desse tipo E a própria menina optou em não se juntar ao Tengen Antes de ser morta pelo Toji é claro Outro ponto importante aqui é que agora o objetivo do Megumi e do Itadori De salvar a irmã do Megumi Se tornou algo bem mais perigoso e bem mais difícil Porque agora a única forma de livrá-la é matando pessoas e conseguir 100 pontos Sendo assim conseguindo liberar a Tsumiki daquele lugar Então agora talvez tenhamos um Megumi assassino Porque essa é a única forma que nós conhecemos de acumular pontos e mudar a regra do jogo E por fim eu vou falar um resumo do que o Kenjaku quer Basicamente ele quer se assimilar ao Tengen e assimilar várias pessoas ao mesmo tempo Fazendo assim com que elas evoluam para um nível nunca conhecido antes Porém fazendo isso é bem possível que o fim do mundo aconteça Porque eles podem perder o controle e acabar causando uma destruição em massa Além disso a gente pode ver o potencial do corpo do Geto Que eu falei em um vídeo que vai aparecer aqui Como eu disse o Geto tem um potencial enorme talvez até mesmo superior ao do Satoru Gojo Pois ele depende única e exclusivamente da maldição que ele vai absorver E como vimos agora ele é capaz até mesmo de absorver um dos seres mais poderosos de toda a história de Jujutsu Kaisen Que é o Tengen e caso ele faça isso ele vai se tornar um ser além da realidade humana Então a gente pode ver aí o tamanho do potencial do corpo do Geto E com isso minha gente provavelmente vamos ter a introdução de um novo arco Que é a infiltração desses jogos em que o Kenjaku criou E como já deu para perceber tem xamãs ali extremamente poderosos Afinal são xamãs que surgiram aí de mais de mil anos atrás Como por exemplo esse anjo que parece muito com um personagem de Bleach por sinal E eu realmente estou muito ansioso para ver essas batalhas desse novo arco E bom galera era isso que eu tinha para mostrar para vocês Esse vídeo ficou um pouco grande porque teve muita coisa nesse mangá Mas espero que tenham gostado No mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo Tchau